Vai, vai, meu samba triste Que só existe pra recordar Dela, vou ver se esqueço Seu endereço, o seu olhar Vai, melancolia Minha tristeza é nostalgia Ai, o que eu padeço Vou ver se esqueço Só por um dia Vai, vai, meu samba triste Que só existe pra recordar Dela, vou ver se esqueço Seu endereço, o seu olhar Vai, melancolia Minha tristeza é nostalgia Ai, o que eu padeço Vou ver se esqueço Só por um dia Ai, o que eu padeço Vou ver se esqueço Só por um dia Ai, o que eu padeço